Dizendo as horas A resposta normalmente começa com são, é Vamos começar com uma hora e acrescentar uma coisinha de cada hora Para tornar as coisas mais interessantes e rever Aqui vamos nós Uma hora da manhã Duas horas da tarde Três e trinta é a mesma coisa que três e meia Três e trinta ou três e meia Se disserem que é quatro e pouco, ainda não é quatro e quinze Quatro e quinze Quando meu café fica pronto, já são quinze para as cinco Viertel por cinco Seis e vinte Sete da noite Oito minutos para as sete Que pena, o avião decolou há nove minutos O próximo ônibus sai dentro de outras dez horas Está tarde, são onze da noite Quando gente preguiçosa se levanta, às doze horas ou ao meio-dia O tempo é contado pelo segundo, o minuto e a hora Tenho certeza que você se lembra Mas já que é importante, vamos rever Quinze, meia Agora é meia-noite Finalmente, vamos rever de novo Dia, semana Tag, Woche Tag, Woche E claro, mês, ano Monat, Jahr Monat, Jahr